Olá, nesta quarta etapa vamos falar de enigmas. Para construir os vossos enigmas, tem primeiro que pensar na tipologia do exercício que querem fazer. Será um exercício dos passos? Será um exercício de correspondência de colunas? Podemos também fazer puzzles, um criptograma ou outros exercícios que abundam na internet. Vou-vos explicar também que apps podem utilizar para criar esses exercícios e mostrar-vos exemplos de exercícios que eu preparei para o Escape Room sobre o filme Billy Elliot. A primeira app de que vos quero falar é o Puzzle Maker. Para encontrar essa app online, escrevem Puzzle Maker Google. Vamos entrar na app em si e temos aqui vários tipos de exercícios que nós podemos fazer. Vou-vos apresentar os criptogramas. Como é que nós podemos fazer um criptograma? Primeiro temos que lhe dar um título e eu vou lhe dar este título. Billy Elliot's famous quote. É uma citação do filme. Depois fiz a minha pesquisa online e encontrei uma citação que me interessa. E vou colá-la aqui. Vou colocar-lhe um ponto no final. Já está. Agora vou de facto decidir que quero que sejam números que apareçam no meu criptograma. E agora vou dar algumas letras que quero que apareçam por defeito para ajudar quem estiver a resolver o enigma a resolvê-lo de facto. Então vou aqui pôr um E. Normalmente colocamos aqui as letras que se repetem. Posso pôr vogais. Importante. É importante colocar as vogais. Podemos pôr também algumas consoantes. Não podemos facilitar demasiado. Mas pelo menos as letras que se repetem para facilitar depois a tarefa. Neste caso coloquei uma letra, um espaço, uma letra, um espaço. E agora vou criar o meu puzzle. Está criado o meu puzzle. Se eu verifico que continua a ser difícil de resolver, volto atrás. E vou acrescentar mais letras. Já temos uma palavra completamente feita. Parece-me que está suficientemente fácil. Infelizmente esta app não tem como partilhar ou gerar um link para partilhar este criptograma. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Pois temos que ir aqui aos acessórios do Windows. Temos que ir à ferramenta de recorte e recortar a imagem que nos interessa. Vamos guardá-la no nosso computador e depois utilizá-la quando quisermos. Estão guardada nas minhas imagens. E pronto. Não tenho mais nada aqui a dizer. Senão isto. O enigma que eu vou criar com este exercício é exatamente a frase toda, incluindo a pontuação e os apóstrofos. Portanto, temos que ter muito cuidado. Este vai ser o enigma 1. A próxima app que vos quero apresentar é o Jigsaw Planet. Vamos então entrar. Nesta app deverão criar uma conta. Para isso, clicam em inscreva-se e seguem as instruções. Eu já tenho uma conta, por isso vou iniciar sessão. A seguir, clicam em criar. Basicamente, nesta app o que vocês vão criar é um puzzle a partir de uma imagem. Para isso, deverão ter já guardado a imagem no vosso computador. Vou então escolher um ficheiro. No meu caso, achei por bem utilizar o póster do filme do Billy Elliot. Vamos lhe dar um nome e vamos colocar já aqui uma pequena pista para a resolução do enigma. Neste caso, a ambição secreta de Billy Elliot. Vou escolher o número de peças, a forma das peças e vou clicar em criar. Como veem, o meu póster foi fragmentado em peças de puzzle. As peças estão praticamente magnéticas e juntam-se sempre que vocês as aproximam. Vamos aqui tentar criar um conjunto de duas peças. Como viram, as peças colaram-se. Depois de fazermos então o nosso puzzle, vamos partilhá-lo. Para isso, vamos incorporar e vamos copiar a URL que nos é dada. Copiamos. Depois, como estamos a criar o nosso escape room por etapas, temos que guardar esta URL num documento Word para depois, mais tarde, utilizar. E pronto. Desta app não há mais nada a dizer. É muito fácil criar um puzzle e torna-se interessante para quem está a tentar escapar do nosso escape room, fazer esta atividade.